Antes de começar o vídeo, preciso dar um recado. Você já conhece o nosso grupo de ofertas no Telegram. Por lá tem muito mais ofertas da Magalu, a todo instante. Inclusive nos finais de semana. O link estará na descrição. Dado o recado, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, consegui te ajudar? Aproveite essa oferta em nossa loja. O link está na descrição e é somente enquanto durar o estoque. Não cometa o erro de deixar para depois e não encontrar mais o produto. Nós somos o maior parceiro Magalu no YouTube. E por sermos uma plataforma de vendas oficial da Magalu. Você estará comprando diretamente com uma empresa que já está há mais de 60 anos no mercado. Oferecendo entrega rápida para todo o Brasil. As melhores formas de pagamento. E os menores preços do mercado. Então aproveite. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que iremos te ajudar. Nossa equipe estará à sua disposição. Vamos ficando por aqui. Mas antes quero agradecer a sua preciosa atenção. Desejar sempre muita saúde para você e toda a sua família. Ah! E antes que eu esqueça. Confira mais produtos semelhante a esse. Aí no lado direito de seu visor. E se inscreva no canal. São 4 vídeos diários. De segunda a sábado. Às 9, 12, 18 e às 21 horas. E aos domingos. Às 13 horas. Obrigado mais uma vez. E um forte abraço de toda a nossa equipe. Até a próxima. Tchau.